Número 9! Bem-vindos! Uma aula sensacional! Vamos começar! 9! 9 botões na blusa de lã. Fecham bem forte. Protegem de manhã. 9 docinhos na mesa a esperar. Cada um com açúcar prontos para provar. 9! 9 estrelinhas no céu a brilhar. Todas sorrindo, prontas para sonhar. 9! 9 peixinhos nadando no mar. Felizes e livres sempre a brincar. 9! 9 balões coloridos no ar. Flutuam bem alto. Começam a voar. 9! 9 amigos juntos a correr. Riem, se abraçam. Felizes de viver. 9! 9 passos até a estação. Apressa o caminho. Vai com o coração. 9! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Essa aula foi sensacional! Deixe seu like e inscreva-se no canal!